Olá, tudo bem? O Cooper Pratique de hoje traz para você mais uma receita para deixar sua vida mais doce e gostosa. Eu vou te mostrar como preparar um bolo com rosetas de chantilly. É bem simples e fácil. Vamos lá? Os ingredientes para a massa são 8 ovos, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de trigo, 1 xícara de leite quente, 1 colher de sopa de essência de baunilha e 1 colher de sopa de fermento em pó. Agora que você já tem os ingredientes, eu já trouxe a nossa massa pronta, mas você pode fazer aquele pão de ló que você já está acostumado à sua receita de casa ou então comprar aqui na padaria da Cooper. Para o recheio, eu vou passar os ingredientes agora. Nós vamos precisar de 1 litro de leite, 4 gemas, 4 colheres de sopa de amido de milho, 1 colher de sopa de essência de baunilha, 1 caixa de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite, 3 caixas de morango e 1 pacote de suspiros. Bom, então com a massa e o recheio prontos, a gente vai partir para a montagem do bolo. A gente tem aqui as massas cortadas em 4 partes, tá? Eu começo colocando a massa no fundo da própria forma que assou. Eu gosto de forrar com um plástico para facilitar na hora de retirar. Coloco a minha massa no fundo, molho com uma calda. Essa calda é bem simples. É uma parte de leite condensado para duas partes de água. E o recheio eu gosto de colocar num saquinho de confeitar que é para facilitar. Eu começo fazendo uma camada nas laterais. E agora, os morangos. Sobre eles, os suspiros. Dá uma apertadinha. Esmaga ele levemente com a mão. E volta com mais creme. Mais uma camada de massa. Dá uma apertadinha. O mesmo que a gente fez na camada de baixo, a gente faz aqui na segunda camada. Uma camada do recheio nas bordas. O morango no centro. O suspiro levemente esmagadinho. Cobre com a próxima camada de massa. Sempre dando uma apertadinha. Molhamos. Com a nossa caldinha. O recheio. Mais um pouco de morango. E o suspiro. Mais um pouquinho de recheio. E a última camada. A gente molha aqui antes de colocar sobre o bolo. E eu viro. Dou uma leve pressionada. E eu tapo o meu bolo. E levo ele para gelar. O ideal é que ele fique gelando. De mais ou menos 8 a 12 horas. Que ele fique na geladeira. E agora, vamos para os ingredientes das rosetas. A gente vai precisar de 1,5 litro de chantilly gelado. 1 xícara de chá de leite ninho. 1 xícara de chá, aproximadamente, de leite condensado. E corantes em gel, na cor da sua preferência. Vamos colocar na batedeira o nosso chantilly, bem gelado. Aqui já tem 1 litro, mais 1,5 litro. O leite ninho, aproximadamente, 1 xícara. E a gente vai bater. Até ele desgrudar das laterais da batedeira. Já chegou no ponto que a gente queria. Pode ver que ele está fazendo um furo aqui no meio. Eu já posso desligar a batedeira. E a gente vai texturizar o chantilly. A gente vai transferir um pouco do chantilly do bol da batedeira para um recipiente menor. Para a gente ir texturizando esse chantilly aos poucos. Texturizando, a gente vai usar o leite condensado. Eu vou colocar ele em colheradas e vou mexendo. Ele vai ficar com aspecto mais liso. Quando a gente tira da batedeira, ele fica bem duro e poroso. A gente não quer isso nas nossas rosetas. A gente quer um chantilly lisinho e bonito. Então, não precisa ter medo de bater aqui. Não vai tirando o ponto. Ele vai ficar lisinho. Agora, a gente já vai começar a colocar o nosso corante em gel. Mas você pode usar o corante em pó ou o corante líquido. O que vai mudar é o processo de mistura aqui no nosso chantilly. Se você usar o corante líquido, primeiro coloca o corante para depois texturizar com o leite condensado. Se usar o corante em pó, dilui ele um pouquinho no leite condensado antes de colocar no chantilly, ok? Vou colocar aqui, então. E a gente vai misturando até chegar no tom que a gente vai querer. Então, a gente já chegou no ponto que queria, aqui com a textura do chantilly. Vamos, então, tirar o bolo da geladeira e começar a confeitar. Então, agora, o nosso bolo já descansou 12 horas. Eu já virei ele aqui no prato. Vamos tirar da forma. Primeiro, a gente vai passar uma pré-camada de chantilly da batedeira mesmo, só para deixar o nosso bolo branquinho. Antes de começar as nossas rosetas, tá? A gente vai depositando o chantilly e passando a espátula. Aqui a gente já está com a pré-camada pronta, tá? Já passamos no bolo todo. E agora, a gente vai começar fazendo a primeira camada de rosetas, que vai ser a mais escura. A gente vai imaginar que esse bolo está dividido mais ou menos em três partes, que eu quero fazer três camadas de rosetas. Vou fazer a primeira, a segunda e a terceira. Então, eu começo a primeira roseta imaginando o centro da flor, aperta um pouquinho, faz o movimento, gira e solta. A outra eu vou começar aqui do ladinho. Faz o movimento, gira e sobe. E assim eu vou fazendo todas elas. Agora eu vou pegar esse chantilly que sobrou aqui na manga, vou colocar de volta no bolo, acrescentar mais chantilly branco para fazer a camada mais clara que vai em cima. Já misturei, coloquei mais chantilly, ficou um tonzinho mais claro. O mesmo movimento. Do meio, sobe. E agora eu vou misturar o restante que está aqui na manga com mais chantilly branco para fazer a última camada e o topo do bolo. De novo, a gente vai começar aonde a gente terminou, tá? E em cima a gente vai fazendo aqui as rosetas e a última no meio. E está pronto o nosso bolo. Se você quiser deixar o bolo ainda mais bonito, a gente vai colocar aqui um pouquinho de glitter para deixar ele brilhoso. Eu vou colocar na bombinha. Se não tiver, pode salpicar o glitter com a mão que vai ficar bonito igual, tá? Então, gente, está pronto o nosso bolo, tá? Em rosetas, em degradê de rosetas. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam em casa. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho